Olá, sou o Hélder do canal Pena da Gralha e hoje queria-vos fazer um vídeo sobre o uso básico da padroneira. Este vai ser um vídeo que eu vou incluir na playlist Bushcraft básico. Para quem está a iniciar e pode ter algumas dúvidas de como é que se usa a padroneira, este é o vídeo indicado. Ok? Vou preparar as coisas. Até já! Bom, a padroneira é um descendente direto do antigo método de acender fogo com um bocado de sílex que tenho aqui. Um bocado de sílex contra um pedaço de aço carbónico que libertava faíscas. Quando o material retirado pela pedra, os bocadinhos de aço, entravam em contacto com o ar, entravam automaticamente em combustão. E essas faíscas permitiam acender, por exemplo, algum material carbonizado, como o charclote ou outro tipo de material que seja carbonizado. Esse método tem a desvantagem de essas faíscas que saem do metal, raspadas pela pedra, normalmente saem a temperaturas bastante baixas e daí só com o material carbonizado conseguimos acender, ter uma acendalha viável. A padroneira é uma optimização desse processo. As faíscas que uma padroneira consegue produzir são temperaturas bem mais elevadas, logo permite acender material mais marginal, mais úmido, se calhar não tão bem processado, tão fino. E, portanto, permite, de certa forma, uma maior funcionalidade. Para retirar as partículas da padroneira podemos usar qualquer ângulo que seja bem vincado, muitas vezes 90 graus. Por exemplo, este pedaço de sílex também serve para raspar numa padroneira, podemos utilizar. Desde que tenha aqui um ângulo bem marcado, conseguimos, de certa forma, retirar material da padroneira e fazer faíscas. Conseguimos também fazê-lo com um pedaço de vidro, mas a maneira mais popular no bushcraft, ou de uma forma geral para trabalhar com a padroneira, se não gostarem de trabalhar com o raspador, normalmente estas padroneiras trazem um raspador, eu opto por não carregar, porque tenho outros utensílios sempre comigo, permitem tirar faíscas de uma forma tão ou mais eficaz do que o próprio raspador da padroneira, e uma forma eficaz, por exemplo, é utilizando uma faca, podem usar a vossa faca de campo, eu posso usar, por exemplo, neste caso, vou-vos mostrar aqui ao Pinel. E ao Pinel, apesar de ser uma navalha dobrável, eu não aconselhava a fazer isto com um canivete qualquer, porque a grande vantagem da Opinel é que tem um sistema de travão que permite que a lâmina não se feche. Normalmente a fazer este movimento, a lâmina acaba por se fechear e podem cortar os vossos dedos. Portanto, apenas com lâminas com travão, aconselho a utilizarem na padroneira. Se não tiver travão, usem lâminas fixas. Ou a vossa faca de campo, como eu também tenho aqui a minha, à minha cintura. Para efeitos de demonstração, vou-vos mostrar com a Opinel, que retira muito melhores faíscas até do que a minha faca de campo. As características que uma faca deve ter para conseguir tirar boas raspas da padroneira é ter precisamente aqui a zona da espinha com um bom ângulo de 90 graus. Normalmente facas que têm esta zona mais arredondada não vão ser de nada eficazes a retirar material da padroneira. Portanto, ao escolherem uma faca de campo, tenham também atenção a essa característica. A técnica de eu fazer, e aquela que eu prefiro fazer, é basicamente segurar a faca ou a navalha com a lâmina afastada do nosso corpo, nesta posição, e colocar o polegar aqui lateralmente sobre a lâmina, para dar algum controle e conseguirmos ter, segurar bem a faca. E ao invés de percorrer a faca no sentido oblíquo, ao longo da padroneira, assim neste movimento, eu normalmente opto por ter a faca numa posição fixa e puxar a padroneira por baixo da faca, neste movimento. Isto pela simples razão, muitas vezes quando nós preparamos material, eu tenho aqui algo preparado para vos mostrar, há alguma erva seca com fio de juta aqui dentro à mistura. Isto porque, se nós fizermos este movimento, normalmente a faca tende a bater no material que nós temos preparado e a espalhar o material, e acaba por não ser tão eficaz. Daí que eu preferir fazer o movimento contrário e não interfere com o material preparado. E, basicamente, o que devemos fazer é aproximar o mais possível do material a acender. Isto porquê? Porque reduz o tempo que as faíscas passam no ar, e ao passarem no ar vão arrefecer. E quanto mais próximo tiverem do material a acender, mais quentes vão sair essas faíscas, e mais probabilidade vão ter de acender material marginal. Outra coisa importante é a superfície. Deverão ter uma superfície relativamente larga, para conseguir captar o máximo de faíscas possível nessa área. Se tiverem um punhado de ervas secas muito pequeno, acabam por não ter grande superfície para conseguir aparar essas faíscas. Portanto, o ideal será terem uma boa superfície já preparada e segurarem a faca. Não se esqueçam de travar, se for um canivete com travão. E puxar a padreneira para trás. E aqui está. Normalmente, à primeira, nem sempre é fácil, dependendo do nível de umidade no ar, e do nível de umidade que tiver o material, nem sempre é possível acender à primeira. Muitas vezes também é preciso raspar um bocadinho aqui a superfície da padreneira, para conseguirmos acender a melhor material que consegue acender com mais facilidade. Ok? E agora vamos só deixar aqui extinguir. Normalmente, para este tipo de material da sendalha, a erva seca não é a melhor opção. Muitas vezes é o que há, é o que temos que utilizar. Mas pode não ser a melhor opção, porque arde bastante rápido e torna-se difícil depois conseguir ter tempo para colocarmos ramos mais finos para fazer uma fogueira em condições. Portanto, procurar um bocadinho de material que resista um pouco mais, ou demora mais tempo a arder nesta fase inicial, permite também, de certa forma, conseguir assegurar que a fogueira é acesa. Muitas vezes podem juntar erva seca, logo com alguns pedaços de madeira, sempre finos, obviamente nesta fase inicial, mas ligeiramente mais grossos do que só a erva, misturados, na parte exterior da bola que fizerem, ou do ninho que fizerem, para usar com a padreneira, e assim conseguem assegurar que essa chama dura mais tempo, como podem ver, ainda temos aqui chama a durar e eu tinha tempo de fazer uma fogueira à vontade. O fio de juta também é uma ótima opção, quando não conseguem arranjar material na natureza, que seja fácil de acender com a padreneira, ou porque está tudo molhado, ou porque não conseguem encontrar, ter um pedaço de fio de juta no vosso equipamento, podem desenrolar as fibras, processá-las o mais que conseguirem, e utilizar para acender com a padreneira, funciona bastante bem. Bom, relativamente, já vimos a padreneira, as opções que podem haver à padreneira, uma das opções, por exemplo, em caso de emergência, aquilo que devemos escolher sempre, em primeiro lugar, e a primeira tentativa será com isto, com o esqueiro, porque o esqueiro fornece uma chama segura, pode dar aqui o tempo que quisermos, e permite acender material marginal com mais algum grau de certeza, do que só com a padreneira. O grande problema do esqueiro é que o gás acaba, e a médio prazo, a longo prazo, não é nada fiável, enquanto com uma padreneira consegue acender centenas de fogos, um esqueiro já tem essas dúvidas. Portanto, devem ter sempre convosco no vosso equipamento uma padreneira, treinar o uso da padreneira, as várias técnicas e os vários materiais, mas ter sempre um esqueiro de reserva no vosso kit de emergência é fundamental. Ok? Bom, espero que tenham gostado deste vídeo rápido, sobre o uso da padreneira, se calhar mais adequado para quem está a iniciar agora no bushcraft, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, não hesitem em fazê-lo na parte dos comentários deste vídeo, tire-te do gosto em responder aquilo que souber. Obrigado por assistirem ao vídeo e até à próxima!